Você sabia que 90% da energia elétrica que é consumida no Brasil vem das usinas hidrelétricas? Só que em Rondônia existem três, e elas garantem que uma boa parte do país não fique assim, no escuro. Atualmente, as 50 turbinas estão em operação. São 3.578.000 megawatts de energia que podem atender o consumo de até 45 milhões de pessoas. De toda essa produção, 417 megawatts são destinados para o sistema Rondônia-Acre, o suficiente para atender 40% do consumo dos dois estados. A Santo Antônio Energia é a empresa responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio, localizada no Rio Madeira, a 7 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia. A hidrelétrica começou a gerar energia em 30 de março de 2012, nove meses antes do cronograma original. É a quarta maior geradora hídrica do país e uma das 20 maiores do mundo. Parte da energia produzida pela hidrelétrica Santo Antônio percorre cerca de 2.400 quilômetros por meio do Linhão do Madeira, a maior linha de transmissão de corrente contínua do mundo, saindo de Porto Velho até a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. De lá, a energia é distribuída para diversos estados brasileiros por meio do SIM, Sistema Interligado Nacional.